É, molecada, a Euro começou, a Copa América vai começar e temos novas cartinhas das duas competições, vem comigo. Simplesmente, Donniei botou pra jogo um Van Dijk 97, um Palmer 96, tem o Colomuane também ali 96, Rafa Leão, que esse Rafa Leão deve tá brabo, não está escrito. Temos o Di Marco, que sempre aparece no draft, Tio Ameni, Mudrick, Nick Williams. Mano, a segunda seleção da Eurocopa tá sensacional, mas olha a da Copa América. Simplesmente, dois brazucas, então no total até agora a gente tem três brazucas. Éder Militão, o Martinelli e o Ian Couto, tá? Inclusive, o Martinelli é o destaque desse time da Copa América, 96, ritmo 98. Mano, cartinha sensacional, ainda veio o McAllister, que joga muito. Tem ali também o Gart, Uruguai, tem o próprio Ian Couto, mano, a cartinha do Ian Couto deve tá sensacional. Inclusive, o Ian Couto está ali, uma polêmica, né? Ele tinha o cabelo rosa e a CBF, CBF, meu, CBF, pelo amor de Deus, vai se preocupar com outra coisa, né? Falou que era melhor ele não ir com o cabelo rosa. Enfim, vamos aqui ao que interessa, vamos tentar pegar as cartinhas brabas. Já temos o Miller, mas eu não queria gastar a posição de ataque com o Miller. É, mas vou com ele, vai, vamos com ele. 94, não vou rejeitar uma cartinha 94. Ponto esquerda, ok. Temos o Sancho, por enquanto nada de cartinha aí. Euro barra Copa América. A gente fez um draft tentando pegar um jogador dessas copas por posição no time titular. E, mano, simplesmente a gente não conseguiu. Não conseguimos. Vamos lá, meio campo ofensivo. Ok, ok. Vai esse cara aqui mesmo. Dois meio campos centrais, vamos com o primeiro agora. Mas, mano, talvez... Tá faltando um negócio aqui. O seu like. E a inscrição no canal. Aí sim a Donniei vai entender e vai mandar as cartinhas boas. Tá vendo, ó? Gundogan, Churran, De Bruyne. Só carta braba. Cara, o Churran aqui, ele tem o maior overall. 94. Porém, acho que a cartinha do Gundogan me atrai mais. Eu vou com ele. Mas estamos zerados das cartinhas das copas. Sensacional, não é mesmo? Vai deixando o like aí pra mudar a nossa sorte. Precisamos, precisamos. Mais um zagueiro. Vamos de chule. Cara, eu acho que esse primeiro draft ele vai de arrasta, a não ser que o banco nos salve. Tá? Ona. Ona é braba. Vamos aqui pra esquerda. Temos agora quem aqui? Uh, Theo Hernandes. Brabo. E agora pra fechar no gol, manos. Um goleiro bom. Ai, meu Deus do céu. Está dando ruim isso aqui. Donniei, melhora, pelo amor de Deus. Agora, vamos lá. Banco de reservas. Começou aqui com o Musleira. Já é alguma coisa. Cara, mas tem que vir as cartinhas das copas. É fácil. Uh, meu pai amado. Isso aqui foi sensacional, tá? Ó, poderia botar os irmãos pra jogo. Mas aí eu vou pegar o Rudger aqui, tá? Rudger, nossa senhora. Vai da frente se o Rudger é brabo. Até que tem uns totes legais nesse time aqui. Mas não veio uma cartinha na Copa América. Não veio uma cartinha da Euro. Nenhuma. Estamos zerados. Zeradaço. A DM, ele faz a direita? Ele faz a meio campo direito e o ataque, né? Não vamos usar ele não. Vou pegar aqui o Pedro, que tem cartinha da Euro. Mas enfim, eu preciso melhorar meu meio campo. Seguimos. Opa, 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 opa. O Berdorf vai fazer a zaga pra gente. Ó, a zaga tá pronta. O negócio, mano, manda o Martinelli. Só o Martinelli já vai me fazer feliz. Eu vou pegar aqui o Messi. Tô esperando a cartinha do Messi e do Cristiano Ronaldo das Copas ainda, hein? Será que o Nihay vai lançar? Cara, Olga Carmona. E a gente já tem, inclusive, o Theo. O que eu posso fazer? Meter o Theo de ponta esquerda, se eu quiser. Mas aqui, ó. Eu não vou usar ninguém no time titular. A Olga tem a chance ainda de jogar. Ah, cara, que pena, hein? Primeiro draft vai de arrasta, gente. Pior que o time não tá ruim. O time não tá ruim. Faltou as cartinhas das Copas. Aí ia ser sensacional. Veio muita carta boa mesmo, tá? Muita carta boa. Só que, cara, a gente precisava das cartinhas das Copas. Só isso, só isso. Euro, Copa América. Donniei não andou, cara. Ela... Donniei. Vamos. Aqui, ó. Sujita. Agora pra fechar, hein? Pra fechar, hein? Oxa. Mano, timaço, timaço. Mas vai de arrasta. Vamos montar outro. Vamos de tentativa número 2. Começamos aqui bem mal, hein? Vou pegar o Giuli. Giuli. E vamos de meio campo ofensivo. Essa tática aqui geralmente tá bom. Geralmente. Porque, né? De início aqui também não tá aquelas coisas. Agora, lateral esquerda. A gente tinha o Theo no outro time. E agora a gente tem que se contentar com o Tiel. Oh, doideira. Zagueiro. Primeiro zagueiro do time 2. Maldini. Mas aí a gente vai pegar a tal da Girma, que tem o 94. Nossa Senhora. O Maldini comendo banco pra ela. Nem isso, né? Porque o Maldini não foi nem escolhido. Mais um zagueiro. Tá. Ok. Lateral direito do Nier. Cadê as cartinhas? Cadê meu Ian Couto? Ó. Uh. Que isso, ué? Mano, agora que eu vi. O Ian Couto tem 4 playstyle plus. Eu não tinha notado isso, não. Que doideira. Agora que eu vi que alguns jogadores da Euro e da Copa América nesse time 2 estão com 4 playstyle plus. Vamos olhar aqui, ó. Ele tem dedicação alta no ataque, tá? Joga de ponta direita e lateral direito. E também ala direita. O ritmo dele é assustador. Ele tem uma condição muito boa. E agora ele ainda... Ó. Dá uma olhadinha aqui, hein? Se ele concluir duas partidas sem o Brasil tomar gol, ele vai ganhar um pontinho de classificação geral. Se o atleta atua em 5 partidas na Euro e na Copa América, mais um pontinho de classificação geral. Que doideira. Então ele poderia ficar aí com 97. E aí ele tem passe guiado, interceptação, firula e pé de vento, mano. Bugado, hein? Gostei. Traz mais, Doniê. Traz mais. Vamos lá. Volante. Já valeu esse segundo time, hein? Vou pegar aqui a Koffi e agora o outro volante. Bora, bora, bora. Temos, 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 temos aqui bons jogadores. Bons jogadores. Aí vai ser o Les Melo. Nem sei se fala assim, mas enfim. O goleiro. Wandersar. O Naisimo. Wandersar. O Naisimo. Wandersar. E agora no meio campo esquerdo, velho. Olha a cartinha do Di Marco Nova. Nossa senhora. Pena que não tem 4 de Playstyle Plus. Ele já tem aqui, ó. Passe de GPS, barreira e cercar. Mano, ele é um cara bem defensivo. Só que essa cartinha dele é boa no ataque também. Porque tem um ritmo muito forte. O passe é bom. Então ele é o meio campo ali, mano. Que ataque e defende bem. Olha a defesa e o físico. Deixa eu ver. Ele joga na zaga e lateral esquerdo. Mano, sensacional. Dedicação alta no ataque e na defesa. E doideira. Mano, doideira. Doideira, doideira demais. Vem pra cá. Então já... Mano, essa tática aqui é ela. É ela, gente. Não tem jeito. Bora de atacar. Ih, rapaz. A atacante vai ser aqui a nossa Leon. Mano, se a gente conseguir 3 peças aí, 4 peças pra completar esse time, a gente vai ter um time bom. Goleiro reserva a gente nem precisa. A gente tem o Van der Sarra, tá tudo bem com o Van der Sarra ali. A gente precisa de um lateral esquerdo e o lateral direito. Calma lá. Deixa eu ver. O Cafu só faz... É, o Cafu só faz a direita. Não tem nem porque eu olhar. Deixa eu ver essa jogadora aqui, ó. Pegar o Robertson, né? Se eu queria... Né? Né? Pegar o Robertson. Aquela coisa, velho. Eu poderia jogar também o Di Marco pra lateral esquerda. E ter a sorte de conseguir outro meio campo esquerdo mais pra frente. Vamos tentar nessa. Então o Cafu vem pro banco. Seguimos. Opa, Lúcio. Boa. Estamos precisando de um zagueiro bom também. Então o Lúcio já entra aqui pra fazer a zaga. E agora é torcer pra vir o meio campo esquerdo. Já veio. Tem o Mané. Ah, tem o Roder aqui de volante também, cara. Poxa vida. Mas a gente tá bem de volante. Essa é a parada. A gente tá bem de volante. Ele faria o meio campo central, mas a gente não tem meio campo central na posição. Vou pegar o Mané. Por enquanto, ele vai ser o nosso meio campo esquerdo. E aí, o Di Marco vem jogar na lateral esquerda. Olha o nosso quarteto defensivo. Tá muito bom. Aqui, velho. Vamos pegar o maior overall mesmo. Seguimos. Seguimos firme e forte. Nossa senhora. Saca 95. Ainda veio o Gulitão. Meu pai amado. Deixa eu ver se ele faz o meio campo direito. Ele faz. Tem que ser ele. Mano, se a gente não conseguir, sério, um atacante vai ser triste. Porque o time, eu falei, a gente precisava de três, quatro peças. A gente conseguiu essas peças. Falta um atacante. Um atacante, mano. Ó. Já vamos... Hum... Vou confiar que vai aparecer outro atacante, porque eu quero melhorar meu lado esquerdo. O Mané vai pegar banco. Cara, vou confiar. Tinha um Messi ali, mas eu vou confiar que vai aparecer outro atacante. Tá, agora eu não... Ó. Vou ter que ir de Messi. Vou ter que ir pra garantir um atacante aqui bom. Tudo bem que o Messi tem cartas melhores, mas a gente tem que garantir pelo menos uma carta boa lá na frente. Beleza. O que aparecer agora é lucro. Vini Júnior. Caramba, Vini Júnior. Queira o seu Tots ainda, hein? Eu não testei o Zola. Vamos de Vini Júnior aqui. E aí, se eu botar o Vini Júnior, a gente ganha mais entrosamento. Cara, que draft sensacional. Nossa senhora. Ronaldinho Gaúcho. Meu pai amado. Ronaldinho Gaúcho. Aí dá pra usar o Ronaldinho Gaúcho aqui, ó. Que doideira, hein, mano? Cheio de brazuca brabo. E ainda veio o Golovan e esse atacante aqui, tá? Que eu nem vou falar o nome dele que eu vou falar errado. Ele é mais centravante do Golovan. Ele tem mais ritmo e tem mais finalização. Aí o físico dele é bem interessante. O físico dele é 99. Que isso? Tem aqui o Pombo Sem Asas. Cara, essa carta aqui deve ser bugadinha, tá? O que me chamou atenção é o físico dele mesmo. Então vamos com o homem. E aí o Messi vai pegar o banco. Ou não, por conta do entrosamento. Por enquanto deixamos assim. Vamos lá. Ah, é a última. Tá bom. Vamos de Zanetti aqui, velho. Zanetti aqui. Pô, não tem muito o que reclamar, tá? Veio duas cartinhas novas. O de Marco e Ian Couto. Eu queria o Martinelli. Mas tá bom. Tá bom. Todas as posições estão boas. E a gente vai aqui de titular com o Messi mesmo. Depois eu vou testar esse cara. Ó, deu 92 aí. Não foi ruim, tá? De classificação geral. Vamos ver se a gente... Ó, a gente conseguiu mais um pontinho com o treinador. Os dois treinadores ali da frente. Esse aqui dá um pontinho pro nosso volante. E o carequinha aqui dá um pontinho pro Saka. Acho que eu prefiro potencializar o Saka. Então eu vou pegar ele. E agora é hora de testar o nosso time, hein? Empolgado pelo Ian Couto e o de Marco. Principalmente o Ian Couto que tem quatro playstyle plus. O time do nosso amigo aí, hein? Sente o clima, a expectativa, a tensão... O cara já sai virando com o Messi. Eita, toma aí, Messi. Calma que tem o Ian Couto aqui, ó. Messi agora errou ali o passe, velho. Tô louco. Meteu um driblezinho pra cima do Di Marco. Lúcio. Vini, deu uma girada boa. O Ronaldinho vai passar lá. Bolão. Ó o Ronaldinho. Ó o Ronaldinho. Messi pra Ronaldinho. Meu Deus, é muita qualidade, né, gente? É muita qualidade. 1 a 0. Ó o Ronaldinho dançando aí, ó. Bonitinho. Essa agora foi bem, hein? Ian Couto vai passar. Vamos ver se o Ian Couto é brabo. Ah, ele deu errado também, né? Bola pro Vini agora. Boa bola. Aí o Vini. Ah, bateu em cima do Donnarumma. Ronaldinho Gaúcho na disputa aqui. O Roberto foi bem. Olha o chute. Que isso, Messi. Passar o Messi. Boa jogada, o Ronaldinho. Ai, que bola escapou dele. Deu uma girada. Tocou atrás. Cara, essa joga... Ih! Ó o Lúcio na bola. Jogada do time. Ian Couto. Cruzou lá atrás. Foi muito forte. Muito cinto do goleiro, na real. É de marco. Vamos lá. Sobra campo pra ele jogar. Pode carregar pela ponta. Ronaldinho Gaúcho. Boa. Toma. 2x0. Que jogada. Vambora. E o nosso adversário partiu. Correu. Adversário 2 aí, ó. Também um time repleto de icons. Ó o Ani. Vai pro lado, vai pro outro. Lúcio. Lúcio já botou o pé ali e mostrou quem que manda. Agora é. Aí o Ian Couto. Levou. Ai, ai, ai. Quase que saiu o gol, mano. Ó o Ben Júnior. Cruzou lá atrás. Ai, ai, ai. Escantei não. Escantei, Juizão. Ficou bola. Dominou bonito. Ah, defesaça, velho. Ó o Ronaldinho, 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 Ronaldinho. Não pegou de novo com a Sirius, velho. Bora, tem um Lúcio aqui, eu acho. Bola vai nele. Ai. Como que não entrou? Que pecado. Que pecado, mano. Que jogada. Ah, escapou do Ronaldinho a bola. Vou sacar. Cruzou. Ah, não perde esse gol, mano. Não perde. Gol perdidaço. Ó o golitão. Ai, dominou mal. Boa. Nossa, travou minha jogadora ali, mano. Uma travada na minha jogadora. Não sei se vocês notaram. Boa jogada. O Marco, até pedidaço. Tá muito pedido. Eu tentei cruzar lá no segundo pau, mas aí foi automático no Vini Júnior. Ah, passou essa bola. Boa. Fechou a zaga rápida em cima do Henrique. Boa. Faz o gol. Vamos. 1 a 0 com Saka. Golaço. Boa. Oi, a Couto jogadaça. Foi lá na linha de fundo. Cruzou, meu pai amado. Ai, não conseguiu. Não poderia perder essa bola, hein. Boa, Lúcio. Nossa, não tem ninguém na área. Agora tem. Hum, se faz. Nossa, olha que passa no meio de todo mundo. O empate tem jogo ainda. Falta um golzinho pra empatar. Boa. Voltou pra ele essa bola. Ninguém consegue tirar, mano. A bola fica ali na frente. Olha isso, mano. Caramba, é pra ele fazer o gol, FIFA? Cara, não dá pra tirar ali. Ele fica girando. A bola bate no meu jogador e volta pra ele o tempo todo. Tá doido. Walker Peters. Aí. A única gente que perdeu a bola. Saí com a bola. Porque ele ficou de um lado pro outro. A gente tentou. Encostava na bola. A bola rebati e voltava pra ele. Final de jogo. Vencemos por 1x0. Foi um jogo difícil, mas deu certo pra gente. Isso que importa, mano. O Ian Couto é muito bom. O Di Marco também. Nossa linha defensiva ficou braba. E olhando aqui, mano. Olha como a gente deu 10 finalizações. Ele só deu duas. Ele teve mais posse de bola. Só que poderia ter sido um resultado um pouco mais tranquilo. O Ronaldinho foi o melhor da partida. Mas carta do Ian Couto aprovadíssima. O Di Marco também. E conseguimos já duas desses novos times que saíram agora. Aprovado demais. Tamo junto. E até mais.